Fala galera, beleza? Quem fala é com vocês é o Força e mais um vídeo. Estamos aqui com um jogo muito promissor. Esse aqui é o Minister of Broadcast. É um jogo de narrativa em pixel e eu não sei. Ele tá em português, esse é incrível. E eu entendi o jogo e apareceu isso então. O pressor entra pra começar, vambora. Tem mais enrolações. Caraca, mas eu já tinha até me apegado ao carinha. Ah, ele tá vivo, eu acho. Estão atrasados. Mas é tipo... Eu não sei se é na Ale... Eu acho que é meio que na Alemanha, só que não é, tá ligado? Porque é um negócio da muralha e você tem que passar pelo outro lado pra ver sua família. E eu não tô lendo o que eles tão falando, mas tem português, mas pode ver. Por que... Por que você tá amarelo? Por que você o voluntariou? O subtenente que me inscreveu. Eu preciso que seja voluntário, você tem uma boa visão. Senhor cientista, acho que estou ouvindo eles. Tem certeza? Você acabou de falar que ele tem uma visão? Não posso confirmar, senhor. Mais tarde, reporte para mim uma... Precisamos arrumar esses olhos. Eu não tô pulando, eles tão falando rápido. Agora eu tô vendo o caminhão. Tem certeza dessa vez? Sim, senhor. Ok, estarei no meu lugar. Desculpe eu perguntar... Aquele é o não escolhido, senhor? Sim, é ele. Encaminhou para mim. Tá, é meio que na Alemanha, imagino eu. Coisa do Muro de Berlim. Eu não sei se é exatamente isso, mas se não é isso, é parecido com isso. Porque pelo menos que eu li na Steam. Eu não sei o que... Chuck Norris Magrelo tá ali. Ei, Magrelo. Pare de palhaçar dentro de logo. Desculpe, senhor. Eu queria fazer uma entrada marcante. Isso não é um desfile. Pare de tagarelar e vai logo. Eles estão esperando. Sim, senhor. Por enquanto eu só tô lendo, tá? Eu só não tô controlando nada. Nem pulando os diálogos eu tô. Estamos só assistindo. Oi, eu sou... Um atrasado. Nossa, pensa, são mais educados, hein? Desculpe, senhor. O motorista do caminhão estava no horário. Você está atrasado. Siga-me. Que isso, velho. Que arrogância. Bem-vindo ao show da muralha. O show onde todos os sonhos e esperanças se tornam realidade. Blá, blá, blá. Ah, é meio que um reality show, na verdade. Eu lembro de ter lido isso. Obrigado por me aceitar ou alguma coisa. Ah, tem você engraçadinho aqui. As piadinhas com a fé. Eu não consigo ler a tempo. Se você for preguiçoso para ler, pressione F. Não. Tô de boa. Certo, continuando. Já tá bom rápido. Eu não tô aprendendo nada. Por que você acha que pode vencer em grande alguma coisa? Eu não sei. Digamos que seja impatível. Explique. Eu não consigo ler. Bem, as pessoas simpatizam comigo. Você é ruivo. Sim, eu sou. Menos de 2% da população é ruiva. Desculpe, eu não entendi. O protagonista é incapaz de auto-reflexão. Não tem alma. Que isso? Ruivo tem alma, sim. Nada. Por que você quer vencer? Para ver minha família. E meu pai. Ah, quem vence vai pro outro lado? Você tem permissão para uma travessia pela muralha. Você quer uma permissão? Exatamente, senhor. Explique-se. Eu moro conosco. Ele mora conosco. Quem? Meu pai. Então por que você o excluiu da família? Ele morava conosco. Eu não o excluí. Hum. Problemas paternais. Estágio avançado. Bem, você está ciente que pode se machucar? E que todas as suas decisões são responsabilidades suas? Sim. Se repararam na câmera na flor, né? Ótimo. Sobre o show, você não fará parte de nenhum dos grupos. Nem policial, nem civil. Nós precisamos testá-lo antes de definir seu papel. Seu primeiro teste é amanhã. Seu dormitório é o número 8. Apenas os policiais podem sair durante o toque de recolher. Você precisa de esse passe. Agora vá. E quebre uma perna. Ou duas. Pressionando esquerda e direita. Para abrir a porta, pressione F. Uma boa transmissão. Uma boa transmissão. Ah, agora eu estou andando. Tá, talvez eu não estou andando não. Elas são impressão minha. Ah, estou sim. Estou sim. Estou sim. Por que você apertar isso aqui? Olha. Olha os meus movimentos. Olha. Olha. Calma. O cara está me expulsando. Imagina que seja para a esquerda. Vamos ver o que tem para cá primeiro. Ah, não sei se é para esse lado. Calma. É um guarda disfarçado. E eu vou morrer se eu passar aqui. Ah, é né. Se eu puder deixar o gostei no vídeo. É só descer a tela e clicar no botãozinho para cima. Ajuda muito o canal. É muito importante. Se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia. Meio de e-mail. O que ele vai falar? Volta. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Eu só estava conhecendo o lugar. Entendi. Foi mal. Se eu puder deixar o like, fico feliz. Sim, minha família mora do outro lado. Caraca. Você fala muito rápido. Ah, porque ele estava falando com o guarda. Mas eu já distanciei, né. Agora eu vou não voltar lá, não. É, tem vídeo novo no canal todo dia aqui. Meio de e-mail. E eu estou fazendo live todo dia lá na Twitch. Acabei de encerrar uma live. Inclusive... Tá. Estava só vendo se estava gravando. É, inclusive eu acabei de encerrar uma live de 8 horas. Lá na Twitch. Então segue lá. Twitch.tv. Barra Fora. Se desce. Boa noite. Boa noite. Você tem um passe? Tenho. Ah, sim. Um passe. Aqui está. Número do dormitório é o número 8. Obrigado. É válido. O dormitório fica bem atrás de mim. É isso? Eu precisei de um passe para 2 metros? Regras são regras. Sim, elas seriam... Sim, elas seriam apenas animais. A próxima cama aqui... Não sei se eu li errado, se a tradução está errada ou se o cara é estranho. Eu percebo que eles eram meus colegas. Eles são meus colegas. Me entre aspas. Oi, você é o Joey. Meu cupê de... Quarto. Eu sou... Que fica na beleza destina. Sim, eu estou cansado também. A viagem foi longa. O motorista me colocou em uma situação ruim. Nós chegamos atrasados. Boa noite. Boa noite, parceiro. Eu sou uma amigável com todo mundo e ninguém gosta de mim, né? Avaliação. Mas aí, segue na Twitch lá. Resumindo. Obviamente eu não acordei. Acorda, perigoso. Acorda, véi. Mano, foi um muito bonito jogo. Onde estão minhas botas? Elas estavam vindo aqui. Pobrezinha, perdeu os sapatos. Talvez o Joey saiba. Vou perguntar quando encontrá-lo. Essa é a sua última chamada. Todos os participantes devem se dirigir para a arena. Mas as minhas botas sumiram. Calma. Nossa, eu vou binar. Calma, calma. Tô ficando... Tá, uma música tá muito alta, mas eu não consigo reduzir sua música. Última vez que eu vou pausar, prometo. Tá, eu não consigo diminuir sua música. Eu consigo diminuir só o volume geral. Ah, segura o Steve's pra correr. É aqui que eu tenho que entrar? Opa, doutor. Eu não sei se é aqui. O que você tá fazendo aqui? Você deveria estar na arena. Eu não sei onde é a arena. É do outro lado da base. Eu não sei onde é o outro lado da base. O outro lado é pra esquerda? Por que você não fala esquerda e direita, hein? Ah, pra cá, pra cá, pra cá. Corre, corre, corre. Nossa, eu sou moto elétrico. Olha esse pulo. Ah, botas abandonadas. Vamos ver se serve. Droga, não sou do meu número. Podia... ... meio que tentar usar mesmo. Se não ser no seu número, sei lá. Tá, cheguei na arena. Então, começou. Vamos detonar. Que isso? Ai, quase quebrei a perna. Ó. Hum, eu não posso abrir assim. Eles encontraram um interruptor ou algo do tipo. Ué, interruptor? Isso aqui é um interruptor? Isso aqui é um interruptor? Ele me escaneia quando eu chego perto dele ou algo do gênero. Aqui. Quatro. Tem um interruptor ali em cima. Ah, eu não consigo abrir. Tem um interruptor aqui, ó. Ok. Isso foi fácil. Pelo menos pra mim. Nossa, ele me escaneia quando eu passo ali perto. Eu espero ele de novo. Bom, ratos. Calma, garoto. Eu sou um bando de ratos. São mortos agora. Credo. Eu não gosto do rumo que você está tomando. Devagarinho, sem correr. Devagarinho. Devagarinho. Calma, calma. Calma. Deixa eu correr. Vamos ver se dá ruim. Tá. Eu só testei. Essa não valeu, hein. Eu só testei. Eu precisava testar. Calma. Boa. Esse cara já está quase acabando. Hora do almoço. Claro, vamos lá. Terminei aqui. Por enquanto é interessante. Nossa, é tão incrível esse jogo que tem em português. Bem-vindo à segunda arena. É hora de começar a pensar um pouco. Ah, isso aqui já são as arenas. Pensava que, tipo... Que eu estava meio que pegando um caminho estranho para chegar até lá. Calma. O que são vocês? Ai, não consigo... Consigo sim. Ai, meu Deus. São minhas botas naquele duto. Podia ir para o isolador pegá-las. O cara caiu, foi a impressão minha. Tá, não entendi bem. O que é que eu tenho que fazer com essas mulas aqui? Parece que eu estou levemente confuso ainda, viu? Outra pessoa arruinando meu... Alguma coisa dá um tempo. Vai embora. Abre aí, amigo. Isso é chato, hein? Por que eu parei de correr, né? Ah! Eu nunca pego impulso direto assim. Quando eu peguei impulso direto, deu ruim. Nossa, ele não está mais lá, o sentista. Vai ser com cuidado. Tá, agora eu peguei um elevador para eles aqui. Calma, vai acontecer o que eu estou pensando. Ele caiu no espinho e eu vou andar por cima deles, é isso? Eu fiz uma ponte com eles, é isso mesmo que eu vi. Ah, meu Deus. Espero que esteja bem. Ponte sob ordens turbulentas. Eu ganho a conquista. Desculpa. Caramba, espero que esteja bem. Está tudo bem, não se preocupe. Eles são atores, velho. Treinados para fazer... Treinados para fazer isso. Você é o próximo. Hahaha. Não, não. Ah, como é que eu vou fazer aqui, velho? Tem alguma coisa que eu possa usar? Calma. Desce. Eu não consegui bem que bater na porta para chamar a atenção dele. Olha aqui, ó. Puts. Vamos embora, mano. Posso que eu me pendurar aqui? Ai, não era para cair, mula. Ah, mano, ele soltou sozinho. Eu ia soltar só quando o cachorro tivesse virado. Calma. Ele não vai voltar tudo, né? Calma. Quando ele virar. Calma. Sabe que eu estou... Ele não vai virar... Ué? Se eu não fizer barulho, ele não vira? Ele solta sozinho, mano. Eu acho que eu tenho que correr. O cachorro é muito inteligente. Calma, que eu tive uma ideia. Corre. Tá, era só correr. Era bem mais simples do que eu imaginei. Cara, isso não foi legal. Número 3. Número 3. Bem-vindo à terceira arena. Pernamos que não tenha medo do escuro. Mas, enfim, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mano. Muito, 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 muito da hora, velho. Eu gostei. Tá em português. É bem... Enigmático. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Mano, olha esse olho olhando pra gente, velho. Espero que vocês tenham curtido. É... Se vocês curtirem muito... É... Eu trago mais. Então, se vocês quiserem ver a continuação aqui do canal, deixa o like. Comenta aí o que acharam. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Se você... Eu não consigo falar... Se você estiver pela primeira vez aqui, se inscreve. Lembra que tem live todo dia lá na Twitch. Fazendo horas e horas de live. Segue aí. Tem o link aí na descrição. Normalmente a live acontece lá pelas duas, três da tarde. A gente assiste até a noite. E é isso. Se você quiser ver a continuação, deixa o like. Comenta aí. Deixem sempre sugestões de jogos. É sempre bem-vindo. E é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E aí